E aí, senhoras e senhores, vamos para o nosso combate de Noi-Dai, a favor, na categoria das 63 cães de 500 gramas, representando a categoria Bronner's Time, recebam Mr. Calone e se inscrevendo. O que é isso? O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e 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 Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. O alto de Antioquia de Maranhão para a Céu de Chão de Pernas e Pernas e Pernas e Pernas e Pernas. Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.